Frango no balde AJD, o verdadeiro frango americano. Cortes de frangos fritinhos na hora, bem quentinhos, crocantes. Tudo isso aqui pra você ou entregues aí na sua casa. Gente, tá dando água na boca e o preço é incrível. Serve de 1 a 2 pessoas o balde pequeno R$ 16,90. O médio pra 2 a 3 pessoas R$ 26,90. O grande de 3 a 5 pessoas R$ 33,90. Aí depende do tamanho da sua fome, você escolhe o combo, a quantidade de pessoas que estiver aí na sua casa. Como eu te disse, chega aí quentinho, hein? Pega o telefone agora e liga. Delivery, olha só. 3304-4992, 3304-4993, 3621-7658, 3621-7690. Dois endereços, Marcinho Dias e Odorindo Perenha. Venha, o pé tá quentinho aí na sua casa. Gostou? Tá tudo isso aqui pra você. Venha correndo, gente. Hum, tá dando água na boca, ó. Tem também o risoto e tem batata. Hum, bem.